Muito bem, para nós apresentarmos aqui a nossa nova arquitetura, nós selecionamos um módulo, que foi o módulo tributação, tá? Este módulo, ele contém aqui telas simples e telas mestre de detalhe, né? Tem tela também com lookup, então tem aquelas características mais marcantes para nós compararmos com o que nós fizemos atualmente, tá? Por exemplo, no grupo tributário, esta é uma tela simples, primeiramente nós listamos os dados aqui, tem ali o botão de filtro e o botão de relatório, o botão de inserir, e ao selecionar um dos dados, ou ao clicar no botão inserir, nós temos aqui as opções, né? Para nós inserirmos os dados e os botões de excluir e de salvar, tá? Esta é uma tela simples. Já numa tela mestre de detalhe, nós temos, por exemplo, aqui o configura tributação, aparece primeiro aqui as opções da tela mestre, né? Da tabela mestre, e ao selecionar uma dessas opções, vem primeiro aqui os dados principais, inclusive com o lookup, e aqui vem as abas que são relacionadas a essa tela principal, essa tabela principal, né? Melhor dizendo. O COFINS, ó, relação 1 para 1, IPI 1 para 1, PIS 1 para 1, quando chega aqui no ICMS, nós temos uma relação 1 para muitos, então nós podemos colocar o ICMS de vários estados, no caso aqui, específico dessa tela, e ao inserir ou ao selecionar um dos dados, nós temos aqui os detalhes, né? Os itens individuais para nós colocarmos os dados de cada campo, tá? Essa, então, é a tela mestre detalhe. Sabendo, né, que o módulo tributação, ele está junto dos demais módulos aqui, tá? Então, eu posso entrar nos outros módulos também, todos são carregados ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é uma das coisas que a gente mudou, nós vamos deixar agora os módulos separados, eles não vão ser carregados todos ao mesmo tempo aqui no menu como esse, não, tá? Então, para entrar no módulo tributação, a gente vem ali, e aí nós temos acesso aos itens do módulo tributação, tá? Bom, vou mostrar rapidamente como é que ficou a tela do módulo atual, ó. No módulo atual, deixa eu dar só uma carregada nele aqui. Aí, ó. Depois da tela de splash, nós já caímos na tela de login, tá? Deixa eu executar de novo aqui, para você ver mais uma vez a tela de splash, ó. Não. Não quis, vamos de novo, é isso daqui, é isso aqui mesmo, tributação, fui lá. Aí, aí está a tela de splash, você vai colocar o seu logotipo, né? Ele vai mostrar qual é o nome do módulo, uma mensagem de boas-vindas, e depois ele vem aqui para a tela de login, tá? Na tela de login, você vai colocar, o usuário, no caso, vai colocar o e-mail, ou outra informação qualquer que você queira que ele ponha, a senha e vai clicar em login. Se ele não conseguir fazer o login, daí vem aqui, ó, deixa nos ajudá-lo, o cara coloca o e-mail, e a gente manda para ele um link, ou alguma coisa, né? Um lembrete da senha, algo assim, para que ele consiga entrar, tá? Se ele quiser tentar novamente, ele vem aqui para entrar, e se ele ainda não tiver feito um cadastro, ele vem no inscrever-se, e aqui ele criar a conta dele. Legal? Muito bem, essa é, então, a tela de login, tá? Deixa eu voltar para o entrar, entrei aqui, realizei o login na aplicação. Aqui eu já estou utilizando o controle dos temas da aplicação, ó, tá? O cara pode deixar no tema claro ou no tema dark, beleza? Os dados, né, das telas vão ficar aqui do lado, nesse drawer, tá? Aqui vai aparecer o nome e o e-mail do usuário, de acordo com o login que ele fez, aqui ele pode alterar a imagem dele, ó, simula a troca de imagem, tá? Aqui você vai implementar da forma que você desejar. E aqui eu separei, né, em telas simples e telas agrupadas, tá? São as telas mestre e detalhe. Aí você pode chamar isso aqui da forma como você desejar, ou organizar esse menu da forma como você desejar. Você vai ver também que esses ícones aqui, eles estão sendo sorteados. Toda vez que a aplicação, ela é carregada, né, nós sorteamos o ícone para aparecer aqui, e aí você, evidentemente, vai colocar o ícone que você desejar nessas opções de menu. Vou entrar, então, aqui no grupo tributário. Pronto. Veja que eu já estou utilizando uma outra grid aqui, ó, tá? Essa grid, ela já vem com uma série de opções, congelar no início, congelar no final, autoajustar, definir filtros, né, então eu posso definir filtros locais nessa grid aqui do jeito que eu desejar, tá? Já é uma característica dessa mesma grid aqui. O botão excluir ele agora se encontra aqui fora, e não mais lá na tela de edição, e eu tenho um botãozinho sair aqui, tá? Eu tenho o botão do filtro aqui embaixo, e tenho o botão do relatório, mas você vai ver que esse relatório, ele é padrão, né, é apenas uma classe que imprime o relatório de forma automática para todas as telas da aplicação, e evidentemente você também pode atualizar isso daí, e adaptar isso daí para o seu uso, tá? Cliquei no botão inserir, ele vai inserir um novo registro, ou quando eu entrar aqui, ele vai trazer os dados de inserção, aqui dentro ele vai me dar a opção de salvar as alterações, ou então de cancelar e sair, tá? Vamos dar uma olhada na tela mestre de detalhe, ó, aparece também os dados da tela, da tabela mestre, né, assim que a gente entra, e ao selecionar os dados, vamos, olha, ele vai trazer os dados principais aqui, as abas estão agora aqui embaixo, tá? E aí vem os dados de IPs, de COFINS, de EPI, finalmente os dados de ICMS, também no mesmo esquema aqui, mestre de detalhe, né, e aqui você pode inserir os dados, depois você salva aqui, depois vai salvando ali, e ele já volta para a tela principal, tá? Muito bem. Então, o funcionamento, né, das telas é bem parecido com o que a gente havia feito anteriormente, tá? Então, numa migração, o usuário não vai sentir tanto. No entanto, nós colocamos alguns componentes novos, tá? O principal deles é essa grid que a gente vai apresentar para vocês durante essas videoaulas, tá? Ela trouxe um ganho muito grande para a aplicação, a utilização dessa grid aqui, tá? A separação do módulo em si também é uma diferença grande, tá? Nós colocávamos todos os módulos ali juntos, agora não cada módulo vai ser gerado separadamente, e a arquitetura em si da aplicação, essa é a principal, né, essa realmente é a grande diferença em termos de desenvolvimento. Você, como desenvolvedor, vai ver essa grande alteração que aconteceu, tá? Em termos visuais, o teu usuário vai sentir sim, né? Se ele já estiver usando o Fenix, começar a utilizar o Fenix nessa nova arquitetura, ele vai sentir uma diferença, principalmente na grid, como eu já mencionei. Agora, em termos de código, né, o usuário não vai ver o código, mas você vai ver que a alteração foi grande e proveitosa, tá? Vamos, então, continuar nas próximas videoaulas.